Bom dia, bom dia e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê Isso aí é meu amigo Camilo, Camilo você ainda é árbitro de futebol Eu vou ajeitar um pneu lá Você ainda é árbitro A gente vai ajeitar o que está lá ainda Não tem um compensador, mas pode comprar as conexões, compensador para que a gente possa ir Isso é bonito, viu? Para poder estacionar Para continuar trabalhando, né? É verdade, você vai lá para consertar o pneu do caminhão e aproveitar e consertar o que está lá Aproveitar o ar do caminhão por enquanto, né? E aí Camilo, o que você achou desse? O rapaz tem uma voz muito bonita e até parece que ele é locutor de rádio Ô Camilo, mas falar em locutor de rádio, você ainda está apitando partida de futebol? Eu ainda estou Você é árbitro Essa semana, ontem mesmo a federação mandou mensagem para esse fim de semana Mas infelizmente não era para mim por causa desse trabalho Era para ficar pela federação, por causa de futebol Mas aqui para a gente, aqui para a gente Camilo Às vezes em determinada ocasião É partida de futebol que você fica mais pedido para o lado A ou para o lado B ou não? Você é? Não, não, seu cupim, infelizmente a gente tem que ser procurado da melhor forma possível fazer o trabalho correto Sim E a gente que é árbitro Você tem que ser imparcial Exatamente, não favorecer na equipe A e na equipe B O erro vai existir O erro vai existir, mas a gente procura o máximo para não errar Sei, Camilo Mas eu me dedico mais ainda a essa função aqui, que é de motorista É o que eu faço com o maior prazer É carreteiro, né? Aí é tremeado É, é isso mesmo Ô Camilo Mas quando você vai, por acaso, quando você vai apitar para aquele Você tem um time de coração, tem ali, moreno mesmo, por exemplo? Você tem, não precisa revelar Não, com certeza Mas quando ele está jogando, você não fica mais assim, não? Não tem jeito, não? Não, tem na razão, sim A gente não pode agir na emoção Mas o cabarajá gritou assim O cabarajá gritou assim, juiz ladrão Ah, várias vezes Porque ele quer que você faça Me diga, mas o árbitro que não é chamado de ladrão Ô rapaz, faz isso Mas é muito prazeroso, viu? É muito prazeroso É louvável essa sua profissão, Camilo Como motorista e nas horas vagas Ali, apitando umas partidas de futebol Pois é, estamos aqui No engenho Quem vai dizer agora é o meu amigo Qual é esse engenho aqui? É o engenho Pinheira Pinheira Engenho Pinheira O município Era aqui do outro lado Hoje não existe mais Só tem cana agora e mato Acabou tudo E... E... Como é o nome do município aqui? É... Usina Bulhom O município, a cidade? É Jabotão Jabotão dos Guaraná Próximo, Vila Rica Preciso ativo canaviais E esse próximo também Engenho Cachito Que fica do lado também, né? Engenho Cachito Que eu ergui Eu ergui aquela bandeira Por mais de sete anos Sem falar nos anos Que eu carreguei cana Carreguei cana Autônimo Autônimo Não é? Fazer o transporte ali Doutor Guilherme Era Guilherme Martins De Albuquerque Era Guilherme Antônio Guilherme Martins De Albuquerque Filho Isso é Dona Ninita Doutor Guilherme Antônio Doutor Ricardo Carlos Novaes Doutor Carlos Novaes O pessoal todo ali Que a gente Teve A oportunidade Desejo um bom dia Para o senhor Conseguir viagem Para a JTB Cinquenta quilômetros Cinquenta quilômetros Camila Certo E fiz aquela Tão sonhada Filmagem Que eu desejava Fazer Essa safra Dois mil E dois mil E dezoito Barra dois mil e dezenove Porque ela não vira Nós estamos no mês De setembro Começo de outubro Começo de outubro É outubro Dois de outubro Dois de outubro Pois é Estamos aí Estamos à sua disposição Muito obrigado É bom saber E eu peço desculpa Se eu era para ter entrado Em contato ontem com o senhor Mas eu voltei muito tarde Mas nem se preocupe Quando eu vim carregar aqui Fazer sete horas Mas o senhor já tinha me dado As dicas todas Eu já sabia Aí vim Ó, mas É, vamos dar uma passadinha ali Na casa de farinha De dona Lindalva